Uma máquina, uma inteligência artificial pode dar uma aula, por que não? Pode responder perguntas, ela responde no teu celular, por que não? Então por que eles vão manter um professor nisso? O canal Um Brasil e a revista Problemas Brasileiros mais uma vez está aqui na Brasa Euroleads, o evento anual que neste ano de 2023 acontece aqui em Lisboa. E comigo aqui agora, Sônia Guimarães. Sônia, muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Sônia, você é uma das referências na ciência no Brasil, né? Você é física, professora de física do Instituto Tecnológico da Aeronáutica do ITA, estudava semicondutores lá atrás, quando ninguém sabia o que é isso, e hoje em dia já há quase uma guerra entre Estados Unidos e China devido a chip wars, né? Que estão chamando de semicondutores. Mas eu queria voltar no tempo. Você é uma desbravadora, uma mulher desbravadora na área das ciências exatas no Brasil. O que levou aquela menina Sônia lá atrás a entrar, ou buscar entrar, posso conseguir, mas buscar entrar no mundo aparentemente masculino? Nunca pensei dessa forma, nunca me veio a cabeça que ele fosse masculino, nunca me veio a cabeça que não tivesse pessoas negras nessa história. Eu sempre gostei muito de matemática, sempre fui pelo menos a segunda melhor aluna da classe, e eu fui fazer curso técnico em edificações porque precisava pegar ônibus para ir para a escola. Minha vida inteira eu morei pertinho das minhas escolas e para o liceu de artes do ofício, eu tinha que pegar um ônibus. Eu fui para lá só porque tinha que pegar ônibus. E me formei técnica em edificações. Então, inicialmente, na realidade, eu pensei em engenharia civil, técnica em edificações, engenharia civil. Mas não entrei, e entrei em física na Federal. No meu segundo ano de física, eu comecei a ver as equações de Maxwell. As equações de Maxwell explicam o espectro eletromagnético, que é o espectro que tem, por exemplo, a luz, que todo mundo conhece, a luz visível. E sabe uma equação matemática que explica a física? Falei, genial, eu gosto muito de física. E nesse mesmo ano, eu comecei a estudar com Jorge Sviega. Jorge Sviega era a maior sumidade de semicondutores nos anos 70. Os semicondutores são aqueles que montam os computadores, o tudo. Agora tudo é semicondutor. E nos anos 70, ele disse, esse material vai ser a razão, o porquê do desenvolvimento tecnológico. Sim, hoje a gente mais do que vê isso, e isso agora é um problema, como você acabou de falar. Então, eu na realidade comecei essa história de ciência e científico e tudo mais, no meu segundo ano já em física. E hoje eu sou doutora em semicondutores. Então, essa foi a minha carreira mesmo. Nunca mais eu deixei de trabalhar com física aplicada em semicondutores. Uma preocupação que você tem é em fazer com que mais jovens, principalmente mulheres, mas não apenas, mais jovens se interesse por esse ambiente das ciências exatas. É costumeiro uma espécie de estereótipo, em que a atividade científica mais profunda da pesquisa pode ser considerada por alguns como uma atividade repetitiva, pouco interessante. mas quando eu me deparo com... Eu sou da área da ciência sociais, mas meu pai era professor de matemática, eu nunca tive isso em casa, não estou falando de mim. Mas é comum esse estereótipo. E eu me lembro, nós rapidamente conversávamos sobre isso até antes do início da entrevista, como a maneira com que aquele grande físico, o Carl Sagan, tentava levar a ciência para fora do ambiente do laboratório, da sala de aula. E ele mostrava, não apenas o quão interessante pode ser, mas o quão bonito pode ser a área das ciências exatas. Como é que você tenta, e há muito tempo faz isso, convencer as pessoas mais jovens, e até crianças às vezes, que a ciência pode ser, além de muito interessante e instigante, pode ser divertida, venham. Como fazer isso? Para os professores, eu digo, mostra a ciência experimental, física, mostra coisas de física, como manter uma agulha na película superficial do líquido, como é que funciona a história, todo mundo sabe que a bexiga estoura. O que aconteceu lá dentro para ela realmente estourar? O arco-íris, o que é o arco-íris? Explica toda a difração da luz dentro do arco-íris. Experimentos, mostre, porque a física é tudo, a física, qualquer coisa que você faça tem alguma coisa de física. mostre para eles, isso aqui é um pedaço da física. Química, o quissuco, aquela cor se transformando e ficando tudo ali. Alguns elementos bem simplinhos, de luz seco, botar nada e fazer tudo aquilo que aconteceu, tem um pouco de física e um pouco de química. Professores, apresentem aos seus alunos o experimento em si, bem simplinho, sem precisar ter recursos, porque graças a Deus. Um experimento simples que você tem à mão, faça a criançada ver a ciência. Ela realmente existe, como ela funciona. Depois vem com a teoria, com os cálculos, o carro batendo um no outro, o fato de um estar em uma velocidade maior. Mostre experimentalmente. Aí depois vem com as equações, com a... Porque o que todo mundo fala, ah, física, eu não vou entender, é muito difícil. Porque fica só vendo aquelas equações que, tudo somado, não sabe nem de onde que tirou aquela equação. Mostre da onde é que a equação veio, mostre a experiência, mostre que é verdade que o resultado daquela equação é real. E a partir daí começa a ensinar a física. E você pode fazer isso até com a criancinha, pequeniquique, que é tudo, e depois daqui a pouco veremos outros Carl Sagan. Você tocou num ponto interessante ao falar aí, que é um problema que o Brasil está enfrentando, bom, histórico, mas talvez agravado, de cortes muito profundos no sistema educacional, tanto no que toca a pesquisa científica, mas a atividade acadêmica do dia a dia, ensino mesmo. Talvez não só isso, Sonia, não foi só talvez um período de corte de gastos, mas até mesmo uma espécie de normalização, de uma lógica de que investimento em ciência, investimento no ensino, seria uma espécie de desperdício. Um discurso que foi muito repetido nos últimos anos. Talvez comparável até a um discurso assemelhado que se fez na área de cultura também, que investimento em cultura também, alguma coisa seria um desperdício. Qual a importância do investimento, não apenas pontual, mas constante, fixo em ciência, e quais os resultados para o desenvolvimento de um país que esse tipo de investimento seguro, constante, que perdura no tempo, tem? Um exemplo, China. Pode não ser um exemplo muito feliz agora, mas é real. Há 60 anos, a China era um país do terceiro mundo, no qual os Estados Unidos mandavam as coisinhas lá, eles montavam as coisinhas e devolviam para os Estados Unidos. Há 60 anos. O que a China fez? Investiu muito dinheiro em todos os chineses que queriam estudar, o número de pessoas com doutorado na China é maior do que a população no Brasil, por exemplo. Com doutorado, meninos e meninas. Quer dizer, eles investiram em conhecimento. Como é a China hoje? A China hoje não está dando conta de vender dispositivos microeletrônicos. O que aconteceu com o mundo? Até em pouquinho tempo, elas vendiam a preço bem baratinho, todo mundo comprava deles. Agora, eles não estão dando mais conta. A pandemia fez uma confusão lá, eles não estão dando mais conta. O que aconteceu? O resto do mundo, incluindo os Estados Unidos, é que os Estados Unidos conseguem se recuperar rapidinho disso. Mas, por exemplo, o Brasil não tem mais dispositivos para colocar em carros, máquina de lavar... Ok, carro, eu não vou comprar um carro desse. Máquina de lavar roupa, geladeiras. Não tem dispositivos microeletrônicos para colocar nesses aparelhos. E agora está falado. Os carros ficam parados na fábrica porque não tem como completá-los. Máquina de lavar roupa parada na fábrica porque não tem como completá-los. Então, o investimento que eles estavam chamando de despesa, investimento em ciência, em desenvolvimento, em pesquisa, é a única forma de um país chegar ao desenvolvimento tecnológico. Com o desenvolvimento tecnológico, vem o desenvolvimento econômico. Com o desenvolvimento econômico, todo mundo fica feliz assim da vida. A gente vira um Estados Unidos ou China do mundo. Quer dizer, é fundamental. Aquela palhaçada que era gasto prejudicou muitos centros de pesquisas que já eram avançados e tiveram que meio brecando o que estavam fazendo. E está com esse país que não tem micro dispositivo para colocar num carro ou numa macrana de lavar roupa. E temos cabeças e temos capacidade de produzi-los. Só não produzimos porque cortaram as verbas, aí tem só aquapamento velho e essas coisas. Não. Com o investimento nessa área, a gente vai subir rapidinho em desenvolvimento e vai poder se tornar independente em várias áreas. Isso. Citando, como você citou, o desenvolvimento tecnológico, nós estamos vendo uma transformação tecnológica. A humanidade já há muito tempo vive transformações tecnológicas tecnológicas que acabam mudando as vidas das pessoas. Mas agora a gente está chegando num ponto em que essas inteligências artificiais aparentemente estão conseguindo a capacidade de conversar conosco. Talvez, até não muito tempo atrás, os empregos que até hoje, nas antigas evoluções industriais eram perdidos, eram empregos de uso físico do corpo humano e o seu corpo humano sendo substituído por máquinas. Talvez a atividade intelectual esteja agora nesse momento. Eu sei que tem essa grande preocupação, você costuma até fazer palestras sobre os empregos do futuro. Será que vai mudar tudo em todas as áreas? Como preparar-se para os empregos do futuro se esse futuro parece em movimento nesse momento? Estando bem informado com esse desenvolvimento. Inclusive, uma vez eu dei essa palestra desse desenvolvimento da indústria 4.0, 5, bom, daqui a pouco já é 6.0, francamente já não sei mais qual é o número. Aí um aluno perguntou, e o cargo de professor ou professora? Todos, todos, tudo. A pandemia adiantou esse avanço em décadas. Porque uma máquina, uma inteligência artificial pode dar uma aula, por que não? Pode responder perguntas, ela responde no teu celular, por que não? Então, por que eles vão manter um professor nisso? Pagando, né, compra a inteligência artificial. Então, o que eu digo para a minha molecada de agora? Agora, esteja muito bem preparada para o futuro. Veja bem o que você quer ser quando crescer e se essa provisão ainda vai existir. Porque pode ser que não. Então, você vai estudar que nem louca ou louco e daqui, quando você se formar, você vai descobrir que não vai ter nada para você fazer, porque simplesmente tem uma maquininha fazendo a coisa no lugar. Portanto, pense em manipular máquinas. O que você quer fazer? Você pode manipular uma máquina? Nessa coisa que você quer fazer? Essa coisa que você quer fazer, uma máquina pode fazer sem você? Preste atenção, então, se é isso que você quer fazer mesmo. E leia, esteja sempre bem informado com as novidades, com o que está sendo feito. Leia sobre as profissões do futuro, porque tem algumas que nem existem hoje, mas amanhã ela já pode existir. Então, o fundamental da história está muito bem informado, porque a coisa está mudando assim. Ah, mas está mudando na Europa. Não, está mudando em todo lugar. E aqui é só uma questão de tempo. Somos um país em desenvolvimento, portanto, aqui talvez seja um pouquinho mais lento, mas não é real isso. Se você quiser ir para a área da mecânica, por exemplo, não é real isso. Você precisa realmente estar há uns dois, três, quatro, dez anos avante do seu tempo, hoje. Uma outra questão, relacionada até mesmo à informação que você... Você acabou de falar que o seu encantamento pela física veio já no ensino superior. É por aqui que eu vou. Você estava indo para a área também exata, mas em uma área da engenharia e você não se encantou pela física. Então, vamos lá. Era uma assona de 18, 19, 20 anos. Agora, no Brasil, está na fase final, a implementação oficial obrigatória, no momento, em 2024, é a reforma do ensino médico e criam itinerários, né? Em que as crianças, não mais jovens, as crianças com 13, 14, 15, talvez, anos, têm que escolher, quando ingressam no ensino médio, uma dessas itinerárias, dessas áreas preferenciais. será que isso não... Você adiantar um processo de decisão por uma pessoa tão jovem, sem permitir... Eu me preocupo especificamente com a área das ciências exatas. Será que não pode impedir que outras sonhas venham a se encantar com a física? Porque a física é encantadora. Você pode, claro, atrair através dos mecanismos e segredos que você deu para os professores agora, né? Mas, e o encantamento de eu quero dedicar minha vida a isso, talvez necessite de uma maturidade um pouco maior. O que você pensa desses novos itinerários, talvez possa haver uma maneira de minimizar esse problema que eu vejo. Será que não é cedo demais de você pedir para uma criança escolher áreas matemáticas e afins ou línguas? Meu querido, eu acho cedo demais com 18, porque uma criança... 18 anos, tá? Eu já sou bem velha e vou dizer isso. Uma criança de 18 anos definir o resto da vida dela é... Definir com 12, 13 é estúpido. A menos... Menos... Então, vamos fazer uma... Então, já que a gente está nessa mudança, né? Já que eles decidiram mudar. Então, vamos mudar direito. Vamos apresentar, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, todas as possibilidades, inclusive as do futuro. Porque tem molequinha entrando no primeiro ano que não está sabendo de toda essa coisa que está acontecendo no mundo, mundo-mundo, né? Não é na terrinha dele, no cidadezinha dele, não. No mundo. Dê informações, tipo o primeiro ano do ensino médio, dê todas as informações que você puder, o futuro e tudo. Ok. Aí, no segundo ano, talvez peça para ele ou ela escolher. Ok. Sem fechar portas, pelo amor de Deus. Aí, ok. Então, entra nessa área escolhida, então a pessoa vai mexer naquela área escolhida. E talvez decidir, sim, é isso ou não, é isso. No terceiro ano, porque aí já está meio na hora do vestibular e você tem meio que decidir o que você vai fazer, quando você vai fazer o vestibular. No terceiro ano, a criança já meio que sabe tudo, experimentou, talvez, o que fosse a possibilidade, que fosse o que a pessoa queria para o futuro. E no terceiro, ok, vamos fazer o vestibular. Mas você percebe que, então, tinha que abrir esse leque de conhecimento. Tinha que ter uma matéria de carreiras. Isso não existe em ano nenhum. Não existe, isso não existe. O que é estúpido. Algumas escolas têm o teste vocacional. Mas a pessoa sabia quais eram as outras, todas as possibilidades? Porque tem um teste vocacional por causa da tua cabeça. Ok. O teste vocacional é esse. Mas, claro, eu estou com uma aluna, uma super admiradora, que acabou, está no Ita. Viva, viva, estou no Ita. Sabe o que ela queria fazer quando ela crescesse? Na vida real. Porque tem a vida real, o sonho dela é a vida real. O pai dela permitiu que ela estudasse no Ita. Mas, ela queria ser física. O pai, física você não vai ser porque você vai morrer de fome. Aí ela entrou no Ita, maravilha. E sabe o que mais que ela queria ser? Cineasta. O pai, então, isso aí o pai nunca nem ouviu. Cineasta. O que o cineasta faz? Então, no Ita, você pode tirar um minor em Física. Então, ela já está puxando todos os cursos de Física, junto com os cursos do Ita. Então, Física, ela pode tirar um diploma. E cineasta, um dos relatórios dela, da Humanas, ela fez um mini filme, como é que fala? Um curta, um curta-metragem. Olha, eu não entendi a mensagem, mas o curta dela está assim, delicioso. Então, preste atenção, porque não necessariamente você tem que ser uma coisa para o resto da vida. Você pode ser o que você quiser. É bom você ser uma coisa para ter um diploma me ganhar um dinheiro para manter as outras coisas. Eu ganhei um prêmio e uma pessoa, Yves Gandra Martins, uma pessoa muito famosa no judiciário, me mandou um livro de poemas. Ele fez, eu sou, ele é tudo, não sei qual é o grau de advogado que ele é. Já é jurista, já é juiz. Eu sou juiz, porque eu precisava ganhar dinheiro. E sou poeta, porque a minha vida é fazer poesia, mas nunca que ninguém deixou eu ter uma carreira de poeta. Então, ele foi ser o que ele é hoje, mas ele continua escrevendo versos. Então, sabe, gente, é assim que a vida não, você não é uma coisa para o resto da tua vida, definitivamente não precisa, não precisa forçar um ser humano a fazer isso, é estúpido. Abra, mostra para a pessoa tudo o que é possível, veja o que você gosta mais e talvez decida, aí talvez você faça só um pouquinho, você não gostou mais tanto daquilo lá e veja o que você gosta mais segunda vez. Eu acho que tinha que orientar, orientar ao invés de, porque uma vez você fixa aquela área para você ficar para sempre, não, oriente, a criança vai meio que decidindo, algum dia talvez ela decida uma coisa para o resto da vida. Você, é uma figura muito importante no sentido de desbravar ambientes que não eram não eram permitidos, talvez, talvez não de maneira oficial, mas com uma série de barreiras para mulheres. E tem um sério, talvez seja um fenômeno até mundial especificamente voltado para ciências exatas. Eu me lembro que teve um escândalo, foi em 2005 isso, quando uma pessoa muito importante, que era o presidente da Universidade de Harvard, que tinha sido secretário de Tesouro dos Estados Unidos, chamado Lawrence Summers, fez, numa palestra em Harvard, dizendo que as mulheres eram menos capazes que homens para as ciências exatas. E ele, alegações dele, falou que era por motivos biológicos. Não foi, eu não estou falando uma coisa que aconteceu no interior do Alabama em 1830, aconteceu em 2005 em Harvard. Por que, primeira pergunta, se ainda há, e em segundo lugar, por que existe, por isso que na minha primeira pergunta eu falei de um mundo masculino, não porque ele seja, mas porque durante muito tempo se pensou que era. Mas por que? Por que há esse preconceito e quais são as consequências desse preconceito para que mulheres venham a dedicar suas carreiras a ciências exatas, basicamente? Porque, em princípio, acreditava-se, como ele mesmo diz, o biológico da brincadeira, nosso cérebro não é suficiente, não é grande, não é do tamanho, e a gente gera criança, então parte do nosso corpo é para isso, então não deve mexer com exata, porque exata é uma ciência. Tem gente que chama física de ciência dura. Gente, isso é mentira, não é dura, não é maravilhosa, é lindíssima, é tudo, é vida. Mas baseado nisso, que mulher não é capaz, até 1996, mulher não podia nem fazer vestibular para o Instituto Tecnológico de Aureano, nem fazer vestibular. Em 2021, dentro da pandemia, entraram 17 meninas, 17. Se você olhar a foto, você vai ver que algumas têm a minha cor. Bom, talvez não a minha cor, mas o meu cabelo, definitivamente. Em 2022, entraram 10, em 2023, entraram 9. Está vendo? Sônia é mulher, ela não é capaz, ela está diminuindo o número. Detalhe, a melhor nota do vestibular de 2023 é de homina do gênero feminino, e a terceira melhor nota também. E a melhor aluna do ITA, que se formou em 2022, ela teve 9,5 em todas as notas da engenharia dela. Em 10 era a máxima, ela tirou 9,5. Portanto, ela tem um diploma extra, suma com lauda, que é um diploma extra que eles dão aos engenheiros com essa categoria, também é de gênero feminino. Quer dizer, a luz do túnel para a mulher está ali. E sabe por quê? Está porque elas pararam de acreditar nessa história de que elas são menos capazes. Não, elas não são, não. As campeãs das Olimpíadas todas de física, de matemática, são meninas. Quer dizer, acabou. A menina não é menos capaz só porque ela é de gênero feminino. Não, acabou, acabou. Os países que menos tiveram mortes com o Covid têm presidência feminina ou ministra da saúde feminina. Sabe? Todos os países que são mulheres que comandam esse país não estão em guerra, nenhum deles, nenhum, nenhum, nenhum. Os países com a Alemanha dão um salário para professor, universitário, professor, qualquer professor, os maiores salários do mundo. Bom, o Japão e a Alemanha têm os maiores salários no mundo para professores. Quer dizer, a mulher é menos capaz? Não, ela é só a melhor. Só está chegando lá, está chegando no poder agora, está chegando aos pouquinhos. Isso é um fato. Você descreveu uma série de fatos alegando que esse preconceito é só isso. É estúpido, não deveria. Mas isso, eu sei que você tem essa preocupação há muito tempo. Elas precisam saber disso antes de entrar, senão elas nem tentam. Como se deve fazer para atrair meninas para essa área e não acreditem no que vocês ouvem, não acreditem? Como fazer isso? Mostrando exemplos de mulheres que não acreditaram e estão chegando nos mais altos cargos, nas maiores posições, publicando, 72% das publicações científicas no Brasil são meninas, são mulheres, mostrando para elas, essa pessoa toda está conseguindo, você vai conseguir também. E o que eu mais falo nas minhas palestras, não acredite para quem te diz, você não vai conseguir, isso é muito difícil para você. Quando alguém te disser isso, você faz. Mas então, você consegue prever o futuro, porque você não vai conseguir, é uma previsão do futuro. Você consegue prever o futuro? Então, o que vai dar na mega cena? Porque essa é uma previsão de futuro interessante, não o futuro que vai te prejudicar. E se essa pessoa que te diz isso, é uma pessoa que você ama muito teu pai, tua mãe, tua avó, teu tio, teu irmão, teu marido, teu namorado, eles estão tentando diminuir a tua insatisfação, porque você realmente não conseguiu. Queridinha, insatisfação, não ter conseguido uma coisa, é para você aprender como conseguir. Veja o que você fez e você não conseguiu. Corrija e tenta de novo. não conseguiu, tenta de novo. Sabe por quê? Porque a cada não conseguir, você está chegando cada vez mais perto de conseguir. Então, bola para frente, não porque atrás vem gente, porque lá na frente tem um mundo de gente e você precisa passar na frente de todo mundo. E esse dia de tentar e conseguir é uma coisa que é uma característica da sua vida, né? Não sei se tem muita gente que está nos vendo agora que sabe que você é a primeira mulher negra doutora no Brasil. Sou, sou. Em física. E você acabou de mencionar que até 1996 meninas não podiam sequer prestar vestibular para entrar no ITA, mas você já era professora do ITA três anos antes disso. Sendo. Não podiam entrar mulheres como alunas e você já era três anos professora do ITA através dessas tentativas não acreditadas, não se falavam. Brava, brava. apesar disso o próprio fato de você ser algumas vezes a primeira já é um mau sinal não por você mas porque outras teriam que ter o preconceito. Mas isso também não quer dizer que necessariamente o preconceito acabou porque você conseguiu. Falávamos aqui dessa dificuldade principalmente talvez no início antes delas poderem se provar elas tentarem as mulheres. E quando o recorte é duplo quando é mulher e também uma pessoa negra uma mulher negra como foi para você como é para você e como é para as suas colegas e para as meninas mulheres negras que frequentemente encontram obstáculos que às vezes não podem nem ser denunciados porque não são explícitos. Como é que se dá essa vida de ter que superar obstáculos que pessoas como eu não enfrentam? Você tem que chegar lá não desistir essa é minha máxima não desistir jamais pelo amor de Deus porque o único resultado da desistência é nenhum você não consegue nada você acaba com o teu sonho e mostrar que você é capaz sim e que você é a melhor no ensino fundamental que no meu tempo chamava ginásio me disseram você nunca vai aprender física eu terminei aquele ano como a segunda melhor aluna do colégio inteirinho eu tive que fazer um vestibular para sair do fundamental e ir para o médio e a minha foi a segunda melhor nota na graduação e idem você nunca vai usar física para nada porque eu vou te dar uma bolsa de iniciação científica eu terminei a física no tempo regulamentar quatro anos duas meninas só que fizeram isso e eu era uma dessas meninas então o que eu estou fazendo eu estou mostrando para essa gente ó eu sou capaz sim eu aprendo física sim eu tenho que ser infelizmente mas isso é um fato por causa da cor da pele e aí se você ainda for do gênero menino a coisa piora ainda mais você tem que matar dois leões por dia é um fato é com todo mundo em todas as áreas só por causa da pele aí você junta o fato do gênero você tem que matar quatro leões por dia mas queridinha depois quando você consegue e você mostra para aquela gente sim eu tenho prêmios tenho uma patente eu sou inventora hum que delícia eu adoraria que eles ficassem sabendo disso tudo eu adoraria ver a cara de todos eles que falaram que eu não seria capaz então o que eu digo não desista você vai conseguir porque se você desiste vai vai você não vai conseguir mesmo se você não desistir você vai conseguir vão chegar oportunidades maravilhosas pelo amor de Deus esteja preparada e vai lá e consiga e tenha sucesso depois joga na cara daquele lá ó tá vendo eu não disse que eu conseguia Sônia Guimarães muito obrigado foi um prazer receber aqui o prazer foi todo meu em Jesus iona não mas só não não också voando Transcrição e Legendas Pedro Negri